Momento Positivo Altice A plataforma Campus é a plataforma digital que utilizamos o nosso agrupamento e que vem mudar totalmente a forma como nós comunicamos internamente. Todos os dias, mais de mil alunos e professores utilizam esta plataforma para trocar posts, fotos, vídeos, que de outra forma não estariam disponíveis para as pessoas da comunidade poderem ver. Eu, por exemplo, se tenho uma boa prática na minha sala de aula, posso filmá-la agora, posso disponibilizá-la. E toda a gente consegue aceder a essa informação de uma forma segura e à distância de um clique. O nosso momento positivo aconteceu quando nós conseguimos substituir as toneladas de papel que utilizávamos diariamente por esta informação digital que agora está à distância de um clique na nossa plataforma e que todas as pessoas da comunidade podem aceder onde quer que estejam e a qualquer momento. O nosso momento positivo aconteceu quando nós conseguimos substituir as toneladas de papel.